... e biólogo Flávio Augusto Pereira, ex-professor da Universidade de São Paulo, que estuda os fenômenos paranormais e a ufologia há mais de 40 anos. Flávio, boa noite. Boa noite. Flávio, como é que a gente pode ter certeza de que esses fenômenos acontecem? Porque muita gente pode dizer que vê OVNI, mas na verdade pode ser uma imaginação ou até aqueles de mentirinha, como você já falou aqui antes do programa começar. Não, de fato, a ciência se baseia no estudo dos fenômenos empíricos. Posteriormente, o cientista vai elaborar uma explicação, uma hipótese, uma teoria. Chocante ou não, isso vai depender do aspecto. Há mais de 50 anos que os ufos, os discos, os OVNIs, frequentam a nossa biosfera em ocasião de paz ou de guerra. Então, é natural que surjam sempre, porque ele mexe com o inconsciente coletivo, não é? É brincadeira você admitir que estão aqui seres extraterrestres ou extradimensionais nos visitando, quem sabe se nos policiando e talvez fazendo experimentos científicos. Agora, você falou em tempos de paz e tempos de guerra. Há 50 anos atrás, isso foi na Segunda Guerra Mundial, então? É, eu costumo dizer sempre que a ufologia começou militarizada. Por quê? Quando os Junkers alemães, esses que a gente vê nesses filmes da Segunda Guerra, iam bombardear a Inglaterra, os Junkers eram seguidos por 3, 4, 5 até 15 bolas luminosas que seguiam. E os atilheiros que ficavam na cauda desses aviões, metralhavam. Então, quando terminou a guerra, viu, Márcia, aconteceu um fato curioso. Ambos atribuíam ao inimigo a posse de uma arma secreta. Por isso que Hitler nomeou uma comissão. E o Churchill também. Então, isso não é brincadeira. Porque pilotos de avião de guerra são pessoas altamente diferenciadas, não é? Agora, você falou, Hitler nomeou uma comissão. Agora, no Brasil também teve uma comissão que começou em 58, que você fez parte até, foi presidente dessa comissão. Por que que essa comissão foi estabelecida, então, em 58 aqui no Brasil? Porque durante 57, que foi o ano da abertura da nossa aérea espacial com os dois Sputniks, os dois russos, os soviéticos, de outubro e novembro, simultaneamente, houve mais de 20 casos no Brasil. Dois aviões cargueiros de uma grande companhia brasileira foram seguidos por discos. Quase que houve um incêndio a bordo de um deles. O avião retornou ao Rio Grande do Sul. Houve o caso da explosão de um disco em Ubatuba. Que são esses fragmentos aqui? Exatamente. Magnésio puro. Márcia, magnésio puro é algo impossível. Hoje, de se produzir, quanto mais, 57. Agora, esse livro aqui também, Confrontos, de Jacques Vallée, também fala sobre um aparecimento de discos voadores, que teria feito até feridos, explosões também, e que seria na Baía do Sol, em uma das ilhas de Belém do Pará. O senhor sabe também desse caso? Sim, esse caso que você se refere é muito mais recente, é de 84 a 88. O Nordeste brasileiro foi objeto, Nordeste, de Regão do Norte até Pará, foi objeto de uma pesquisa violenta pelos UFOs ou pelos OVNIs. E, pelo menos, eu tenho notícia de 10 óbitos de... Porque não é um confronto assim, são consequências indiretas de uma máquina, de um aparelho, cujos componentes tecnológicos você não conhece. Vem cá, mas esse livro aqui, que eu vou mostrar agora, mostra que eles pensam também no corpo. O senhor podia explicar isso aqui? Isso é meio... Você não tem censura aqui? Nenhuma, nenhuma. Isso é um programa inteligente. Esse é um caso rumorosíssimo. Esse rapaz que vocês viram aí à direita, ele faleceu há pouco tempo. Era um fazendeiro de Minas Gerais. Isso aconteceu em 57 também, aquele ano em que explodiu o disco no Batuba. Ele foi levado, depois de vários dias em que um objeto vermelho, à noite, percorria a fazenda dele, ele era dono de uma fazenda. O irmão dele, outras pessoas viram também. Mas, numa certa noite, ele foi levado a bordo do disco e lá teve relações sexuais com uma alienígena. Que parece uma humana aqui. Provavelmente, devia ser uma pré-humana ou uma quase-humana, porque ele teve relações. Agora, diz que ela, no final, apontou para a barriga. Ah! Esqueceu de dar esse detalhe aqui, muito importante. A massa que essa fez tudo... É lógico. Essa alienígena apontou para a barriga dela, o abdômen, e fez assim. Se isso aconteceu mesmo, e tudo indica que sim, mostra a inteligência desses alienígenas. Não é só o fato de construir uma máquina como essa que chega aqui, ninguém sabe de onde, pode ser de outros sistemas planetários, pode ser de outras dimensões. Sabe aí, Márcia, o que mais estranha nisso tudo é a semelhança física. Pois é, porque ela parece uma mulher da Terra aqui na descrição. Pois é, se bem que isso aqui foi feito à base da reconstituição por um pintor inglês, na reconstituição que temos... Agora, vamos elaborar um pouquinho em cima desse gesto dela, de apontar para a barriga? É como se dissesse, eu já recebi, como se ela tivesse até dando a entender que poderia estar grávida, vamos dizer assim. Certamente. Certamente, talvez esse tenha sido realmente o objetivo. Isso pode significar, Flávio, que nós poderíamos ver uma raça de meios terráqueos e meios alienígenas? Olha... É isso que pode ser que os óvnis queiram fazer aqui? Isso é perfeitamente possível, porque nós estamos fazendo agora, nos laboratórios, misturas de genes de planta com genes animais. Está cheio de experiências por aí. Então, não é extraordinário que o nosso DNA possa ser combinado com um DNA estranho. Isso é perfeitamente possível, mas só se pode falar isso agora, porque há 10 anos atrás seria muito difícil você defender uma teoria em que houvesse uma combinação de DNAs tão diferentes. Isso hoje é carne de vaca, digamos assim. Bom, será que teremos mutantes aqui na Terra? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Flávio, muito obrigada pela sua presença, sua entrevista aqui no nosso...